Pois é, gente, pois é, pois é, pois é. O que foi? Pois é, Tom. Pois é, gente. Não é que foi isso ali? Pois é. Ai, meu Deus, pois é, gente. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui ao meu, ao seu, ao nosso canal. Gente, sejam todos bem-vindos aqui. Obrigada pelo carinho de vocês, pela, né, força que vocês sempre estão dando pra sozinha aqui. Então, gente, hoje eu estou vindo aqui, vocês não reparam o meu ateliê, porque como eu já mostrei no vídeo anterior, o meu ateliê, né, é... Deus tá providenciando ainda, né? Tá brincando, tá, gente? Meu ateliê, por enquanto, vai ser lá na casa onde eu estou morando, o barracão, né? E depois vai ser em cima no terraço. Mas o que eu quero vir aqui falar com vocês hoje, enquanto nós costura aqui, tá? Enquanto eu costuro aqui, vou preenchendo esse tapetinho aqui, eu quero bater um papo muito sério aqui com vocês, né? Fufruzeiras, fufruzeiros, meninos e meninas, lindos, lindos, maravilhosos e maravilhosas, né? Que estão aí no ramo do Fru Fru, ou em qualquer outro setor que a qual, gente, está muito abalado, né? A questão das vendas, tá? Não foi só o que senti, né? Eu creio, né? Se você sentiu isso também, você deixa aqui nos comentários. Se na sua região também está assim, né? Porque está difícil. As vendas estão osso esse ano. Gente, eu não sei por que esse ano está desse jeito, mas nós não podemos desistir, tá? Você hipócrita, vou falar com vocês, não. Eu pensei em desistir, tá? Esse mês de outubro mesmo eu pensei em desistir, tá? Porque, ai, é muita coisa, né? É estresse, é isso, é aquilo, é tudo junto, tudo junto, né? Cansaço, físico, mental, né? Então, assim, mais nada que uma boa reflexão, né? Um louvor bem suave, daquele que toca lá no profundo da alma da gente, né? Para a gente refletir, né? E conversando também com aquelas amigas verdadeiras, né? Que a gente sempre tem, né? Então, eu vou fazer conforme eu posso, tá? Eu não estou costurando muito, né, gente? Como vocês sabem, aqui tem muito serviço, é... Agora meio que está esse negócio de chove, estia, estia, chove, né? O mato já está naquela altura de novo, né? Então, é... Já tem que começar a capinar de novo, tá? Mas o que é que é o objetivo daqui hoje? Enquanto eu costuro, né? A gente vai conversando. Gente, né? Eu falo porque eu quis desistir, né? Isso é do ser humano, tá? Isso é do ser humano, não é só da minha pessoa, tá? É... Mas mediante situação, todos os setores, né? Do comércio está ruim, entendeu? Então, nós não podemos desistir, tá, gente? Então, é isso que eu venho falar aqui para vocês. Eu preciso da força de vocês. E estou aqui para me dar uma força para vocês também. Então, vamos fazer um combinado aqui, gente. É um ajudando o outro. Eu ajudo vocês, vocês me ajudam dando força, tá bom? Porque com esse intuito também vou vir aqui ver se eu consigo gravar mais vídeos para fazer para vocês, tá bom? E vocês, gente, me dá força aí deixando like, comentando, tá? É... Para você que está chegando, se inscreva, tá? Que isso é um meio também de me dar força para me estar, né? Para me tirar, né? Porque tem hora que passa na cabeça. Eu vou desistir, eu vou desistir, eu vou desistir. Mas agora eu estou pensando, eu não vou desistir, eu não vou desistir, eu não vou desistir. E não vou desistir. Porque Deus está na frente, né? Tudo que eu tenho hoje foi Deus que me deu, né? O dom que eu tenho foi Deus que me deu, né? É... Então, eu não vou desfazer, né? É... Hoje eu estou sozinha e Deus trabalhando para o cu, né? Eu vendi todas as máquinas minhas, porque eu só tenho dois braços, eu não preciso de um monte de máquina, né? E nem quero ninguém me ajudar. O que eu puder fazer sozinha, eu faço. O que eu puder, não puder fazer, eu não faço. Então, tá entendendo, gente? Porque a gente bota as pessoas para a gente ajudar, para ajudar a gente, e a gente fica muito decepcionada. Igual eu tive decepção, entendeu? Então, assim, é... Então, eu vou ficar quietinha, eu e Deus, Deus e eu, e vocês aí do outro lado que me acompanham, me dando aquelas coisas, me dando meu joinha, me dando meu só like, se inscrevendo, compartilhando, comentando, tá? E nós vamos ficar aqui juntinho, né? Ligado nos 220. Não nos 210, não, tá, gente? Nos 220, tá bom? Então, eu estou passando aqui para falar para você. Não desista. Não desista. Não desista. Insista, insista, insista. Persista, persista, persista. Porque o brasileiro é assim. Ele pensa em desistir, mas aí ele levanta, ele vem com mais força ainda. Não é assim? Tá bom, gente? Essa é a palavrinha que eu tenho para dar para vocês aqui hoje, enquanto eu estou preenchendo esse tapete aqui, tá bom? Beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fui! Tchau. Tchau.